Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários. Eu vou te contar quais são os fundos imobiliários de papel e de tijolo que eu vou comprar neste mês de julho de 2022 para fortalecer a minha renda passiva. Então já comenta aqui para mim se você investe ou não investe em fundos imobiliários porque todos os comentários desse vídeo vai concorrer a um sorteio desse livro Essencialismo. Excelente livro. Se você não leu, leia. Então para concorrer é só deixar um comentário nesse vídeo e deixar só lá. Então vamos lá. Antes de eu falar sobre os fundos imobiliários que eu vou comprar eu queria te mostrar o retorno do IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, nos últimos 30 dias. Bom pessoal, como vocês podem ver, nos últimos 30 dias o IFIX variou 0,43% para baixo. Uma pequena queda. Mas o mais importante é ver a volatilidade. Veja que embora esteja nos 2.800 pontos, ele já chegou a 2.830, depois caiu. E por que está oscilando os fundos imobiliários? Porque a cada mudança de expectativa de inflação e de juros, os fundos imobiliários sobem e descem. Então veja que eles estão mais baratos do que estavam há 30 dias atrás. Então é óbvio que isso é uma oportunidade ainda maior do que já era há 30 dias. Lembrando que eu vou te falar aqui quais são os 4 FIs que eu pretendo comprar nesse mês de julho de 2022. Mas nada disso é uma recomendação nem de compra nem de venda. É apenas para te mostrar o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver qual é o primeiro FI. E o primeiro fundo imobiliário que eu vou comprar neste mês de julho é o TRXF11, da gestora TRX. Se você não conhece o fundo imobiliário, eu recomendo que você veja esse vídeo aqui. É uma entrevista que eu fiz com a gestão. Eu gosto muito da gestão da TRX. Então veja esse vídeo, caso você não tenha visto. Mas um breve resumo, que esse é um fundo imobiliário que tem ali 48 imóveis localizados em 13 estados brasileiros. E aí com os mais diversos locatários, inquilinos, que são Açaí, Grupo Pô de Açúcar, Sodimac, Extra. Enfim, todos em contratos atípicos, o que gera muita previsibilidade para os rendimentos do fundo imobiliário. Então vamos dar uma olhada nos fundamentos do TRXF11. Atualmente o preço do TRXF11 é de R$98,90, o que é uma alteração de menos 3,6 nos últimos 12 meses. Então veja que já se passou um ano e praticamente as cotas se mantêm no meu lugar. E ainda você vê que o preço do patrimônio, o valor patrimonial está em R$97,75. Então está bem em linha, o PVP em 1,01. Mas o mais interessante de fato são os rendimentos. Então nos últimos 12 meses pagou R$9,34, que é um dividend yield de R$9,44 e se encaminha para passar de 10% se você projetar os próximos 12 meses. Lembrando que esse fundo imobiliário que é de tijolo não tem vacância física, não tem vacância financeira. A sua taxa de administração é de 1% ao ano e ele tem uma taxa de performance de 20% do QCD, IPCA mais 6%. E o próximo fundo imobiliário que eu pretendo comprar é um fundo imobiliário que acabou tendo uma volatilidade muito grande nos últimos meses, que é o HCTR11, o hectare. Esse é um fundo imobiliário de crédito pulverizado, ele possui o maior risco, isso é sabido. Só que ele vem entregando muito resultado, ótimos resultados nos últimos anos e ele acabou sofrendo recentemente por conta de polêmicas, circuito das compras e várias outras que envolveram o hectare. Se você quer saber mais sobre essas polêmicas, eu vou deixar essa entrevista aqui com o Rafael Salegato, ele é gestor do IRDM11 que investe no HCTR11 e eu perguntei para ele várias coisas a respeito desta polêmica e aí as respostas estão lá. Mas para resumir também para você, ele também, assim como eu acho, acredita que esse desconto está muito grande, não faz muito sentido porque ele está muito abaixo do seu valor patrimonial. E quando você fala de fundo imobiliário de papel, o valor patrimonial é como se fosse um imã para o preço, ele pode cair, ele pode subir, mas em algum momento ele volta a estar próximo do valor patrimonial. Então vamos dar uma olhada nos fundamentos do HCTR. O preço do HCTR nesse momento é R$113,41, o que nos últimos 12 meses é uma desvalorização de 12,76%, mostrando aí o tamanho da oportunidade, mesmo porque o seu valor patrimonial está em R$120,98, ou seja, temos um desconto significativo de quase 10% sobre o valor patrimonial pelo preço do mercado. Lembrando que nos últimos 12 meses ele pagou R$19,02, que dá um dinheiro de yield de 17,47%, muito interessante. E algumas pessoas falam assim, ah, Rafael, mas tem inadimplência em alguns dos CRIs, mas lembrando, a gente está falando aqui de algo que já é a yield. Então é esperado que haja algum tipo de inadimplência, mas está tudo dentro aí de um esperado para esse fundo imobiliário. Lembrando que a HCTR cobra de taxa de administração 1,2% ao ano para esse FII e taxa de performance de 10% do QCD, 100% do CDI. E o próximo fundo imobiliário que eu vou comprar é o da Credit Suisse, o HGRU11 de renda urbana, que ele é muito bem gerido, já faz muitos anos, um fundo imobiliário de muitos anos de mercado, e ele vem reciclando o seu portfólio, lembrando que atualmente ele possui 17 imóveis em 4 estados diferentes. Então vamos dar uma olhada nos fundamentos do HGRU11. Nesse momento, o HGRU11 negocia R$116,76, isso é uma valorização de 1,67% nos últimos 12 meses, mas lembrando, o valor patrimonial dele é de R$119,05, então ele ainda negocia com desconto perante seu valor patrimonial, e nos últimos 12 meses pagou R$9,24 de rendimento, que é um dividend yield de 7,91%. Este é um FII que não tem vacância física, não tem vacância financeira, possui uma taxa de administração de 0,9% ao ano e também não possui taxa de performance. E o próximo fundo imobiliário que eu vou comprar agora no mês de julho é o RECR11, lembrando que ele é um fundo imobiliário de papel, com o perfil de risco muito equilibrado, o que o pessoal chama de middle risk. Então, alguns dos CRIs que estão dentro desse fundo imobiliário é a high yield, ou seja, tem um risco maior, mas também paga um pouco mais, e uma outra parte é a high grade, ou seja, tem um risco menor, mas também ali tem uma solidez muito grande de resultado. Então, acaba que esse fundo imobiliário consegue fazer uma boa junção desses dois mundos e faz com que ele seja um fundo imobiliário que eu gosto bastante. Então, vamos dar uma olhada nos fundamentos do RECR11. Nesse momento, o RECR11 negocia por R$100,23, isso é uma alteração do preço dos últimos 12 meses de menos 0,27%, ou seja, uma pequena oscilação, mas veja que ele ainda negocia com 5% acima do seu valor patrimonial, o valor patrimonial dele é de R$95,25, mostrando o quanto o mercado reconhece que o RECR11 tem uma boa gestão e vem fazendo um grande trabalho, e é possível ver isso, olha, e considera os rendimentos, nos últimos 12 meses pagou R$15,04 de rendimento, que dá um dividend yield de 15,01%, então muito significativo para um fundo imobiliário com esse perfil de risco, e a RECR11, o fundo imobiliário cobra a taxa de administração de 1,2% ao ano e não cobra taxa de performance. E agora, antes de recapitular quais são os fundos imobiliários que eu vou comprar esse mês, eu quero te fazer um convite muito importante. Então, eu te mostrei aqui quais são os ativos que eu pretendo comprar esse mês, mas nenhum desses são uma recomendação de compra. No entanto, se você quer uma recomendação no Cashflix, a gente tem para você recomendação de ação, de fundo imobiliário, de ativo do realizado, tudo o que você precisa para investir melhor, e aqui na descrição desse vídeo tem um link para você testar o Cashflix por 30 dias pagando apenas R$1. Clique aqui e confira. Então, recapitulando quais são os quatro fundos imobiliários que eu vou comprar agora em julho de 2022, são HGR11 e TRXF11, ambos fundos imobiliários de tijolo, e o RECR11 e o HCTR11 também são fundos imobiliários de papel. Agora, deixe o seu comentário aqui para mim nesse vídeo, seja ele qual for, se você gostou do vídeo, se você não gostou do vídeo, se você investe em fundo imobiliário, se você não investe em fundo imobiliário, porque todos os comentários desse vídeo vão concorrer ao sorteio deste livro, Essencialismo, um livro muito bom, se você não leu, leia, porque ele pode fazer a diferença na sua vida, e para você concorrer você tem que deixar um comentário aqui, seja ele qual for, e deixar também o seu like, não esquece de deixar o like. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative a notificação, porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima!